Eu não preciso de você O mundo é grande e o distinto que espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo ameço Todos não me encontram em você, mas não é Mas tá na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de perna Só pra trabalhar a cara do ombro Albertão Você foi longe Me machucando, provocou a minha ira Só ganha se enrolar no meu mar e vira Quem é você pra dar na primavera Eu me criei Mudo, mudou O rei dos dedos do meu velho vassoural Eu me criei Morrendo o toque do bateu na poeira Fiquei melhor que metrondado na madeira Sua arte criou muito margem Rapaz, se eu entender o que tu diz, eu segue Rapaz, se eu entender o que tu diz, eu segue Pense Joga o risco na cara dela que ela merece Você quebra